Continuando, a gente vai achar uma aplicação bem bonita da teoria de álgebra linear Agora a gente vai indicar a utilidade de uma outra matriz Além da G, essa matriz H é uma matriz de dimensão n-k Se lembra que n-k é justamente o número de bits de redundância inserido pelo código Vezes n E as linhas dessa matriz H, elas são ortogonais às linhas da matriz geradora G Ou seja, o produto interno entre elas é zero E aí o que eu posso fazer? Toda vez que eu multiplicar uma linha da G por uma linha da H, o produto interno é zero Isso pode ser escrito simplesmente eu fazendo a transposição da H E aqui eu tenho então uma linha da H multiplicada por uma coluna da H transposta Ou seja, uma coluna da matriz H transposta Corresponde a como aqui o enunciado está dizendo, uma linha da matriz H E aí essa multiplicação vai dar então uma matriz com zeros De tal forma que a gente pode então denotar essa propriedade de serem ortogonais O espaço gerado pelas linhas da matriz H é ortogonal ao espaço gerado pelas linhas da matriz G Então vamos agora considerar o seguinte A gente tinha, na verdade, um espaço de dimensão N Nesse espaço de dimensão N Eu tenho a minha chance então de trabalhar com o subespaço gerado pela G E aí basicamente o número de funções base para gerar o G é K Ora, quantos graus de liberdade, digamos assim, sobra? Se eu tenho N no total e eu tenho K sendo usado para gerar o subespaço da G A H então tem a possibilidade de com N menos K Gerar justamente um subespaço que é ortogonal a G Então toda vez que eu tiver uma matriz G Eu posso buscar, já que a dimensão do espaço total é N Eu posso encontrar, buscar e encontrar N menos K vetores que são ortogonais a G Ou seja, são ortogonais as palavras código de G As combinações lineares dessas palavras código Então a gente pode dizer que eles são ortogonais ao subespaço gerado pelas linhas da matriz G Então isso vai ficar importante porque dado G eu posso encontrar tais vetores Que tem essa propriedade em H, é garantia Em função da dimensão do espaço CN Eu consigo achar esse N menos K vetores E dado H também eu posso usar essa mesma propriedade Para definir um conjunto razoável de vetores Que me permitam que essa propriedade seja atendida Então a gente chama de matriz de checagem de paridade Ou de verificação de paridade, a matriz H E como a gente acabou de fazer essa discussão Vindo da dimensão N, é como se eu gastasse dessa dimensão N O número K para G e sobe o N menos K para H Então eu sei que eu tenho a chance de achar N menos K' na H que sejam linearmente independentes E ainda mais bonito fica se eu me ativar aos códigos de bloco lineares que sejam sistemáticos Porque daí quando ele é sistemático eu posso decompor a matriz H de checagem de paridade Como sendo uma matriz identidade Mas agora ela tem a dimensão N menos K E uma matriz de paridade Que é a mesma matriz que eu vou encontrar na G Só que aqui eu tenho que transpor Então isso vai ficar mais claro adiante Fica bem interessante porque daí para os sistemáticos Dado a G eu acho a H diretamente Sem nem precisar recorrer a essa propriedade Então eu tenho uma relação biunívoca Para os códigos sistemáticos entre a G e a H Mas a gente vai ver adiante